FALANDO EM AMOR, ACHO QUE NUNCA TE DISSE ISSO Mas me lembro perfeitamente do dia que tive a certeza que íamos ficar juntos para sempre. Ah, o amor. Essa palavra tão presente nas músicas que ouvimos, nos filmes que assistimos, mas principalmente na nossa vida. Não tenho dúvida de que a minha escolha é, de fato, a realização dos meus sonhos, porque ao seu lado me sinto feliz e feliz. Não tenho dúvida de que a minha escolha é, de fato, a minha escolha é. Não tenho dúvida de que a minha escolha é, de fato, a minha escolha é. Porque o amor é o maior caminho e você é a minha melhor escolha.